Seja bem-vindo ao Minho é Natal, desta vez em Arcos de Valdevez com o Presidente João Esteves para nos dar a conhecer melhor a programação que o município tem nesta época natalícia. Presidente, obrigada por estar aqui comigo hoje e vamos começar a percorrer aqui este espaço. Fale-me um bocadinho desta programação de Natal para 2023. O que é que o município oferece aqui? Bom, nós aquilo que estamos a oferecer é magia. Magia de Natal, aliás o título é, era uma vez magia de Natal em Arcos de Valdevez, onde Portugal se fez. E portanto é uma grande oportunidade das pessoas poderem vir aqui a Arcos de Valdevez. Há muitos bons motivos para cá vir. Este é um especial que eu acho que vale a pena. Já tivemos muitas iniciativas a decorrer, mercado de Natal, concertos de música, representações, danças, várias iniciativas, iluminação. E tivemos este espaço onde nós estamos. Nós estamos aqui na Praça Municipal, em frente à Câmara Municipal. E aqui é o símbolo daquilo que nós pretendemos mostrar que é o Natal para nós, enquanto comunidade. Que é um espaço de solidariedade, um espaço em que nós mostramos o afeto que temos pelas outras pessoas. E também mostramos que esse afeto, essa necessidade que temos de construir uma sociedade cada vez mais justa, uma sociedade cada vez mais inclusiva, leva-nos também a pensar nisso do ponto de vista solidário. Esta tem uma iniciativa solidária, mas também ao mesmo tempo que é uma iniciativa sustentável. E portanto, cada uma destas árvores que aqui está, que são cerca de 50 associações do Conselho de Arcos de Valdevez, associações desportivas, culturais, ideias associativas. Cada uma delas é uma utilização de vários produtos, que tenta simbolizar ao mesmo tempo que é a sua relação com o território. Também mostrar que, às vezes, aquilo que a gente pensa que deita fora pode ter uma grande utilidade. E que seja para mostrar o que temos aqui, solidariedade, seja para mostrar que somos uma sociedade que se preocupa com aqueles que, nesta altura, nós devemos olhar mais. São aqueles que que têm imensas dificuldades. E se no dia a dia nós temos pessoas a tratar disso, então por que não reservarmos um dia, um período e um espaço exatamente para chamar a atenção. E depois? Pois é sempre Natal. Hoje, por exemplo, nos dias desta semana nós vamos ter várias iniciativas com cantores líricos, com gospel, com iniciativas de várias associações do nosso Conselho, o Conservatório de Música e Dança, a Dance Full. Muita dinâmica que é para mostrarmos também que somos um Conselho que, ao mesmo tempo que tem um forte movimento associativo, quer mostrar dinamismo, quer mostrar vivacidade. E, portanto, se ao mesmo tempo nós temos um património brutal, as pessoas podem cá vir e podem vir ao Parque Nacional Peneda-Gerês e deslumbrar-se com aquilo que é o nosso património natural, ao mesmo tempo também podem vir e deslumbrar-se com aquilo que é o património construído. E, ao mesmo tempo, virem-se ficar maravilhados com aquilo que é o património cultural, ou seja, a capacidade das pessoas. E essa capacidade das pessoas que vem expressa na forma como nós vamos ao longo de todo o Conselho, temos iniciativas em todo lado. O Mercado de Natal, estávamos a falar, que já terminou, não é assim? Como é que decorreu essa iniciativa? Que balanço é que pode fazer desse mercado? Faço um balanço muito positivo. Porquê? Porque era um mercado de Natal em que nós mostramos, na essência, aquilo que nós fazemos, os nossos produtos. E eu digo que nós fazemos bem, nós fazemos bem. E fazemos bem e, ao mesmo tempo, somos reconhecidos. Foi grande afluência de pessoas que lá esteve, muita gente a fazer as compras, a aproveitar para comprar no mercado local, aproveitar para comprar às pessoas daqui, aos nossos produtores locais, comprar aquilo que são os seus produtos, mostrar e ter a oportunidade de entregar uma prenda diferente. Uma prenda feita na nossa casa, uma prenda feita na nossa comunidade. E essa, sem dúvida alguma, é uma enorme satisfação e que vale a pena, vale mesmo, mesmo, mesmo a pena a gente pensar nesses momentos. Mas aqui há outros. Continua a haver sítios para passear. Exatamente. Até dia 14 de janeiro. Sim, até o dia 14 de janeiro. Mas quem quiser vir cá, pode ir, por exemplo, ali à Floresta Ilumina, Floresta Encantada. São dois sítios fantásticos que nós temos aqui, onde uma iluminação, em cerca de 400 metros, tem chamado a atenção de muita gente. Tem vindo cá, imensas pessoas têm vindo aqui ao Conselho, o que tem animado bastante, muito, muito mesmo, desde logo o turismo, o comércio, os produtores locais, que as pessoas gostam de ver algo diferente. É uma coisa diferente. Mas, ao mesmo tempo, algo que para nós também é importante, que ao mesmo tempo que é diferente, ao mesmo tempo que ilumina uma parte, um trajeto de uma floresta, ao mesmo tempo ilumina, mas com respeito. Com respeito. E mostrando até a flora, a fauna e fazendo sem ser intrusivo, sem que isso seja um elemento que perturbe. Manter as características que... Mas é um elemento, exatamente, que realça essas preocupações durante um período de tempo, é certo, durante um período de tempo, durante umas horas, mas nesse momento faz diferente, faz magia de Natal. Essa é a nossa principal preocupação. E essa magia para quem cá vem. Mas nós queremos lançar magia e fizemos magia com quem de fora vem para cá e vem viver cá. Os nossos, eu diria assim, nós somos uma terra de emigrantes, mas hoje também somos uma terra de imigrantes. E fizemos uma iniciativa que para mim foi muito, muito, muito interessante. E recomendo vivamente que outros façam, recomendo vivamente que venham cá nas horas de uma vez. E podem ver que era o Natal pelo Mundo. Foi, nós temos cerca de 30 comunidades neste momento de diferentes sítios, uma parte delas juntou-se e mostrou-nos como é que é celebrar o Natal em várias partes do mundo, dos diferentes continentes. Foi o primeiro ano que fizeram isso? Não, foi o segundo já. Ano passado fizemos, mas o tema não era o Natal, era sobre outras iniciativas, mais uma amostra cultural, mas desta vez foi exatamente, foi juntarmos no espaço, como estava a lhe dar nota, este é um espaço de construção de comunidade, um espaço de uma sociedade, de uma comunidade que se quer justa e inclusiva. Nada melhor que trazer os nossos imigrantes exatamente para o meio. Os emigrantes, que estão muitos por aí, muitos estão a regressar agora, muitos estão a vir aproveitar para passar as suas férias cá, já cá há muita gente. Há um grupo enorme que não consegue cá estar, mas para eles eu sei que há sempre uma luzinha, que é a luzinha de terem, apesar de estarmos fisicamente distantes, estamos efetivamente próximos do coração e é o coração que temos com a nossa terra. No passado dia 17 houve também uma corrida solidária com o objetivo de recolher alimentos. É uma prioridade para o município ajudar e recolher alimentos para ajudar as famílias mais carenciadas? Sim, eu acho que é uma prioridade de nós todos continuarmos aquela preocupação. Se queremos efetivamente ser uma sociedade justa, se queremos efetivamente ser uma sociedade próspera, uma inovadora, com oportunidades para todos, então temos que ter todos. Então todos implica efetivamente aqueles que, por mais, pelas diferentes razões, podem estar com mais dificuldades. Então há um grupo, éramos mais de mil, que andámos a passear, literalmente a passear pela vila. Entrámos em sítios, entrámos em edifícios, por exemplo, entrámos no Centro de Ciência Viva, tivemos no Mercado Municipal, entrámos dentro dos edifícios públicos, entrámos dentro do espaço público da vila e ao mesmo tempo que fazíamos isso, tínhamos antes, a nossa inscrição era uma dádiva de produtos. E foi com enorme satisfação que os 1.200 ou 1.200 e tal que participaram, levaram quase mais de 4.000 quilos de alimentos para as pessoas. Eu não sei se é muito, não sei se é pouco, mas sei que foi de boa vontade e sei que vai receber de boa vontade. O município vai ter também aqui uma passagem de ano. O que é que as pessoas que querem vir até aqui podem esperar deste dia 31, desta passagem de ano? Podem esperar duas coisas de nós. Uma, que vão sair do ano 2023 em beleza e duas, vão entrar em grande no 2024. E por isso, a iniciativa é uma iniciativa que mostra um bocadinho daquilo que fazemos com o fogo, estas coisas todas e animação de rua, mas também muito com as casas, os bares, o espaço público e os espaços privados têm que se animar, as casas de cada um, porque nós temos que todos, este é um bom momento para nós todos termos a oportunidade de pensarmos assim, ah, este ano 2023 correu bem, ajudámos todos, do nosso ponto de vista, acho verdadeiramente que os residentes e os imigrantes, todos nós nos envolvemos em prol do desenvolvimento do Conselho, mas agora estamos com força e confiança relativamente a 2024, acho que conseguimos, vamos conseguindo a fazer melhor e fazer melhor para que as pessoas possam cabir, possam sentir bem a viver aqui, a trabalhar em Arcos Valdevez, a poder investir ou visitar Arcos Valdevez e essa é a esperança e, portanto, a certeza de que aqueles que fizerem esta passagem connosco vão fazê-la com esta certeza que trabalhámos todos por 2023 e com grande força e com um grande confiança e esperança naquilo que nos reserva ao ano 2024. E Arcos Valdevez ainda ofereça aqui alguma programação durante os primeiros 14 dias de janeiro, não é assim? Exatamente, sabe, porque temos o Reis e temos a nossa banda Sociedade Musical Arcoense que nos brinda, tal como nos grandes sítios do mundo, também nos brinda com o concerto da ano novo e, portanto, a banda dos Arcos é verdadeiramente fantástica, é uma orquestra filharmónica que eu vos convido a vir porque teremos a oportunidade de ganhar força, aquela força que é transmitida pela música e da forma expressiva como o faz, nós ganharmos força para arrancar para este 2024. Foi feito um grande investimento, portanto, ao longo desta época natalícia, mas foi um bom investimento? Acho que sim, acho que quando nós estamos a investir em nós, quando estamos a investir no concelho, quando estamos a investir nas empresas, nas pessoas, quando estamos a investir na dinâmica que podemos induzir, é sempre um bom investimento, é sempre um investimento que faz, que é reprodutivo. Tudo aquilo que a gente faz recebe, eu tenho a certeza que vamos receber em dobro, em triplo, daquilo que é o entusiasmo, daquilo que é o rendimento, daquilo que é a criação de riqueza, daquilo que é o sermos mais prósperos, queremos efetivamente ter um concelho com mais oportunidades para todos. Muito bem, obrigada Presidente, obrigada por nos receber aqui, obrigada também a quem está desse lado, e até ao próximo Minho é Natal, boas festas! Música 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 Música